Eu me lembrei daquele dia, a gente sorria e naquela hora tudo mudou Eu acordei desesperado, após ter notado que havia mudado, já começou Eu não queria, mas aquilo era real, não era carne, só apenas um metal Olhei em volta e eu pude perceber, não estávamos só Quanto tempo se passou aqui, desde o dia em que eu te vi sorrir Eu me lembro quando começou, eu só quero que acabe Eu me lembrei daquele dia, a gente sorria e era perfeito Mas foi um erro, recém tirados dessa vida E ninguém sabia, que naqueles corpos, éramos nós Eu não queria, mas aquilo era real, não era carne, só apenas um metal Olhei em volta e eu pude perceber, não estávamos só Quanto tempo se passou aqui, desde o dia em que eu te vi sorrir O que restante o dia, eu só quero que acabe Quanto tempo se passou aqui, desde o dia em que eu te vi sorrir Eu me lembro quando começou, eu só quero que acabe Eu me lembro como começou, eu só quero que acabe Obrigado Obrigado Eu gostei Obrigado Obrigado.